Fala pessoal, bem-vindos ao canal do BrasilTrix, eu sou o Fano, estou aqui hoje para fazer o tutorial do Pull Up. Muita gente pediu para a gente fazer tutoriais de exercícios para o parkour em 2015. Se você não faz parkour, está tudo bem, você pode aprender também, exercício é para todo mundo, fazendo parkour não. E é isso, vamos começar 2016 ficando forte aí, todo mundo. Vamos começar, bora, começar agora, vai, começa agora, corta, começa. Nesse tutorial de fazer o Pull Up, que é mais ou menos da largura dos ombros aqui, e com as costas das mãos, o dorso da mão, apontando para você. Então vai ser mais ou menos esse aqui. Todas as progressões que a gente está passando aqui se aplicam a todos os outros Pull Up, certo? Cada vez que você aumenta a distância entre as suas mãos, ou diminui essa distância, você altera a forma como você trabalha seus músculos. Isso é bom, variar é muito bom. Então você pode trocar aqui, você pode ampliar essa distância, você pode encurtá-la, você pode inverter as mãos. Colocar a palma da mão apontando para você. Então eu recomendo muito que depois vocês procurem todas as variações desse Pull Up, para poder praticá-la, certo? É muito bom mesmo. Então, nosso primeiro passo aqui, certo? A gente vai começar do zero, se você não consegue executar nem sequer um Pull Up, você vai começar por aqui. Vai começar por se pendurar na barra. Quem já consegue se pendurar por muito tempo, já consegue executar o Pull Up, pode pular isso aqui. Ou pode esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente chega mais fácil, mais avançada, certo? O importante é o quê? É você se pendurar na barra, porque é por aqui que a gente fortalece nossos ombros, fortalece os braços, para daqui a pouco conseguir puxar, certo? Então, comece por aqui, encontre uma barra legal, não muito grossa, mais ou menos 2 centímetros de diâmetro para ser específico. E tenta se pendurar pelo máximo de tempo possível. Eu nem sei quanto tempo eu já estou aqui, acho que é uns 30 segundos já, Bruk? Talvez. Talvez, não sei, vai ver aqui. Mas tente pelo menos se pendurar aqui por... Quanto tempo tem aqui no vídeo? 45. Tente se pendurar por pelo menos 30 segundos, certo? Tente fazer isso 3 ou 5 vezes seguidas, certo? Com intervalos, descansa um pouquinho e faz, volta de novo e tenta ficar o mais tempo possível para começar a fortalecer os braços. Isso aqui é para quem não tem nem sequer um Pull Up, certo? Quem não consegue fazer nenhum, começa por se pendurar na barra. O seu segundo passo, após se acostumar já a se pendurar na barra, ter ganhado um pouco de força nos ombros, no braço, vai ser se pendurar em cima, no topo, certo? Então, a gente começou aqui de baixo, agora a gente vai se pendurar aqui de cima. É bem mais difícil do que esse segundo aqui, mas enfim. Encontra uma barra, se você não consegue puxar aqui, ó, pra cá ainda, encontra um lugar tipo esse aqui, ó, que você vai, sei lá, moda uma aranha. E aí, sobe aqui. Quando você subir aqui, você segura. Eu acho que uns 5 a 10 segundos já tá bom. Eu acho que nem eu consigo fazer uns 10, eu sou muito fraco. Mas enfim, segura aqui uns 5 a 10 segundos. E aí, ó, começa a descer devagarzinho. Esse aqui é o seu terceiro passo. Você vai fazer um Pull Up invertido ou negativo, não sei se a galera chama negativo no Brasil. Mas seu terceiro passo vai ser apenas descer. Você vai executar esse movimento devagar, certo? Você vai inspirar fundo, enquanto tá lá em cima na barra. E vai descer, ó, expirando, certo? Tentando soltar o máximo de ar possível. E indo devagar, certo? Se você for muito rápido, você não vai ficar forte. Então segura isso aí, começa a se tremer se precisa. Mas sobe aqui, ó, e vai descendo devagarzinho. Se você não consegue descer dessa forma, nessa velocidade, tenta descer o mais devagar possível e pouco a pouco você vai ficando mais forte, vai ficando mais hábil a fazer isso aí, tranquilo? O seu quarto passo vai ser tentar executar um Pull Up com assistência, certo? Apesar de ter ficado mais forte, de ter praticado várias vezes esses exercícios, passos 1, 2 e 3, é possível que você ainda não consiga puxar até o topo. Então o que é que você vai fazer? Ao invés de se segurar aqui e ficar tentando... Porque isso aqui não vai te ajudar muito, o que é que você vai fazer? Você vai saltar o mais alto possível e aí depende também da barra, certo? Não encontre uma barra muito alta não. Pega uma barra um pouco mais baixa que sirva pra você. Você vai saltar e ao mesmo tempo você vai puxar. Então você vai usar o auxílio aí do salto, lógico, você vai ajudar você mesmo a subir até o topo. Então você vai agora fazer o passo 4 que é um Pull Up com assistência. Saltou, puxou, segurou até aqui, passo 2, passo 3, desce devagar. Tenta expirar o máximo possível, certo? Se você não respira muito bem, seu corpo não processa esse exercício muito bem, tranquilo? Então esse é o nosso quarto passo. Com assistência você exercita o Pull Up, certo? Cada vez mais você vai reduzir o salto que você está dando. Então salta um pouco menos e pega agora daqui já. Certo? Isso aqui é só pra te dar aquele empurrãozinho final que você precisa pra executar o seu primeiro Pull Up. Então começa por aí, dá um intervalo de cada um. Não precisa fazer vários seguidos. Começa fazendo um de cada vez, dá um intervalo pequeno de 5 a 10 segundos e faz outro e outro e outro. O passo 5 e o último passo só vai acontecer depois de você ter ficado muito, muito forte no passo 4, certo? Então você vai agora, não vai saltar mais. Você vai se pendurar aqui, então com o pé sem tocar o chão. Você vai executar pelo menos um Pull Up até o seu queixo estar aqui em cima. E aí você desce devagar, como a gente já falou, e descansa, certo? Então depois de você ter conseguido pelo menos um Pull Up, como é que você vai avançar pra fazer mais e melhores, né? Eu recomendo que vocês não tentem fazer muitos seguidos. Porque toda vez que eu vejo um pessoal começando a fazer Pull Up seguido, o primeiro é assim, o segundo é assim, o terceiro... Então não façam isso, prezem pela qualidade ao invés da quantidade. Executem 10 séries de um Pull Up, ao invés de tentar fazer uma série de 10 Pull Ups mal feitos, certo? Execute 10 vezes separados com intervalos cada um, mas execute-os de forma perfeita, certo? Da forma mais perfeita que você conseguir. Após isso aí, você vai começar a tentar puxar cada vez mais alto. Tenta puxar a barra pro pescoço aqui, tenta puxar a barra pro peito, até mesmo pra barriga. Logicamente isso vai acontecer com o tempo, certo? Pra vocês poderem, por exemplo, executar um Muscle Up. Você vai precisar puxar a barra lá pra baixo. Então assim, pouco a pouco vocês vão evoluindo, tentando executar também, cada um de uma vez. Pegou na barra aqui, ó. Vou fazer só um Pull Up, mas vou fazer o melhor Pull Up que eu consigo fazer no dia. Você pega a barra aqui, ó. E puxa. Bateu aqui um pouquinho acima do meu abdômen. Então após fazer esse Pull Up, eu dou um intervalo pequenininho, antes de fazer outro. Pra que eu possa ganhar essa força de explosão a cada Pull Up que eu fizer. Tranquilo? Galera, esse foi o tutorial do Pull Up. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou aqui não investir muito tempo nas questões específicas de séries, repetições. Que músculos esse movimento trabalha. Mas enfim, o movimento em si tá aí pra você começar a aprender. Com o tempo a gente vai jogando mais desafios pra vocês aqui. Ou na página lá do Facebook. Quem ainda não curtiu nossa página no Facebook, vai lá, curte o Brasil Tricks. De vez em quando a gente vai jogar algumas coisas lá que não vão cair aqui no YouTube. Tranquilo? Pra quem não viu ainda os últimos dois tutoriais que a gente fez do Parkour e do Freerunning. Eu não lembro. Foi do ano passado. Tá aqui, esse aqui e esse aqui. Esqueci já o que aconteceu em 2015. Não sei, nem se a gente tinha um canal em 2015, era... Não sei. Mas tá aqui esse tutorial e esse aqui. E é isso. Semana que vem a gente volta aí com mais vídeos. Não sei também qual. Não me perguntem. Não me perguntem. E é isso. Valeu. A gente se vê.